Fala pessoal, Pai do Senhor, tudo bem? Sou Fernando Águia, aqui da Águia Produções Vim passar um recadinho aqui rapidinho Todas as mensagens que a gente posta aqui no portal Águia São gravações da Águia Produções A gente não sai por aí pegando mensagem na internet e postando aqui Então eu queria te pedir um favorzinho rapidinho Pra você deixar um like aqui, que nos ajuda muito Compartilhar essa mensagem com alguém pra abençoar mais vidas Também deixa aqui um comentário falando de onde você está vendo esse vídeo E não se esqueça de se inscrever no canal Deus abençoe e boa mensagem pra você Lucas, Evangelho II escreveu Lucas Capítulo de número 11, versículos 21 e 22 Quando o valente guarda armado a sua casa em segurança Está tudo o quanto tem Mas sobrevindo outro mais valente do que ele E vencendo, tira-lhe toda a sua armadura Em que confiava e reparte os seus despojos Agora o texto de Efésios, por gentileza Capítulo de número 6 Vamos ler a partir do versículo 10 Não é demais, irmãos meus Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder Revesti-vos de toda a armadura de Deus Para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo Porque não temos que lutar contra a carne e sangue Mas sim contra os principados Contra as potestades E contra os príncipes das trevas deste século Contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais Portanto, tomai toda a armadura de Deus Para que possais estar firmes no dia mau E havendo feito tudo, ficar firmes Amém? Em pé mesmo como estamos Feche os seus olhos Deus, em nome de Jesus Nós bem dizemos o seu nome E agradecemos nesta noite Pelo privilégio de estar em sua casa Pela bondade e pela misericórdia do Senhor Que aqui nos trouxe Nós oramos, Senhor Para que as mentes e os ouvidos nesta noite Estejam cativos à exposição da sua palavra E que a sua graça E que a sua misericórdia Seja abundante entre nós Nós oramos, Senhor E nós já lhe agradecemos Em nome de Jesus Podês assentar, queridos irmãos? Meus queridos irmãos Como o pastor Neemias falou Nós estamos tendo o privilégio De servirmos ao Senhor Nos fóruns de teologia pentecostal Que a nossa convenção geral tem feito Em várias regiões do Brasil E temos tratado alguns assuntos neste fórum Sobre o andamento do movimento pentecostal E a pedido do vosso presidente Nesta noite nós estaremos falando Sobre poder para vencer o mal E poder para fazer o bem E esse texto ou esse tema É um tema fundamental Na compreensão da nossa teologia pentecostal Porque ele está diretamente associado Ao poder de Deus A ação do Senhor Jesus Cristo A ação do Espírito Santo Que é o poder de Deus Que age no mundo Não como uma força cósmica Mas como Deus Porque o Espírito Santo é Deus E como Deus que habita em nós Que age em nós E que age por meio de nós Neste mundo no qual estamos vivendo Pensando em como poder trazer Essa exposição nesta noite Porque haja vista que é um culto de doutrina É um culto de ensino E este é um tema Que demanda Digamos assim Um tempo de um seminário De alguns dias Nós optamos e entendemos Em Deus Que esses dois textos São fundamentais Para entendermos Como devemos viver a vida cristã Aquilo que os nossos pais Nos ensinaram E como que nós podemos Entender isso Dentro dessa perspectiva Tanto do texto que Jesus Apresenta Como uma parábola Em Lucas Quanto Paulo Apresenta aos Efésios No capítulo de número 6 E existem duas palavras Que se repetem Nesse texto Unicamente Existem duas palavras Uma palavra apenas Que o Novo Testamento Refere-se a ela Apenas duas vezes E nessas duas vezes Um texto está em Lucas E o outro texto está em Efésios É quando Paulo fala sobre a armadura de Deus Revestível de toda a armadura de Deus E o texto outro É a mesma palavra Armadura Que Jesus usa em Lucas No capítulo 11 Mas qual é a diferença Dessa palavra Porque Paulo Tanto em Efésios Quanto em Lucas Ele escreve Ele usa um termo grego Para armadura Que significa autoridade Panoplia Panoplia É uma palavra no grego Que significa autoridade É como possivelmente tenha Entre nós Militares Seja do exército Seja da PM E que sabem Que as insígnias Sabem Que a função Daquele A patente Daquele Daquela pessoa Está Demonstrada Nas insígnias Que usa Seja no braço Ou seja Os oficiais Que usam Na parte De cima Da sua Farda E ali você identifica Se é um major Se é um capitão Se é um coronel No caso do exército Se é um general E outras patentes Na marinha Na aeronáutica E você sabe Se você está lidando Com uma autoridade Ou não Então Paulo Tanto aqui no texto De Efésios Quanto Jesus No texto de Lucas Ele utiliza A palavra Autoridade Para se referir A armadura Seja do valente Em Lucas 11 Ou seja A armadura de Deus Em Efésios No capítulo 6 Então eu quero falar Nesta noite Sobre o poder Sobre o poder Para vencer o mal E fazer o bem Poderíamos tratar Nesta noite Sobre os grandes inimigos Da vida cristã O mundo A carne E o diabo Que são os três Grandes inimigos Da vida cristã E pela ação Do Espírito Santo Por estarmos tomados Cheios Do Espírito Santo Podemos vencer O mundo A carne E o diabo E o próprio Espírito Santo Que habita Em nós No fruto Do Espírito Nos dá Condição Para fazermos O bem E podemos Exalar O cheiro de Cristo Neste mundo Mas voltemos A esses Dois textos Nesta noite Como eu disse Há duas Há duas cenas E que essas cenas Remetem A ideia De autoridade E aí Eu faço Uma pergunta Autoridade Para que? Muitas pessoas Buscam Autoridade Às vezes Buscam Autoridade Para se sobrepor A outro Busca Autoridade Humana E de forma Má Utilizada Para dizer Para uma outra Pessoa Sabe com quem Você está falando Rapaz E ele quer Impor A sua Autoridade Só que Autoridade Não é Imposta Autoridade E nós estamos Falando De autoridade Espiritual Nesta noite A autoridade Espiritual É delegada A autoridade Espiritual Deus Delega Essa autoridade Eu não posso Tomar Essa autoridade Para mim Eu não posso Me julgar Com a autoridade Se Deus Não tiver Me dado Esta autoridade Para agir Sobre determinada Situação Ou sobre Determinada Coisa Então Revestida De autoridade Mas para que? Vamos para a primeira cena Que é o primeiro texto Que lemos De Lucas No capítulo 11 Versículo 21 E 22 Lucas vai Nessa primeira cena Expor Sobre o Valente Que é alusivo A Satanás Aqui Jesus Estava sendo acusado De estar expulsando Demônios Por Beuzebú Pelo diabo Por Satanás E Jesus Então conta Esta parábola Conta esta história A eles E se refere Ao valente Expõe sobre o valente Que é alusido A Satanás O qual Bem armado Ou seja Pronto para Guerrear Jesus Jesus está falando Tem autoridade Ele está dizendo Deus nos tirou Do império Do império das trevas E destruir Mas o próprio Mas a própria palavra De Deus diz Mas Cristo Veio para Desfazer As obras Do diabo Do império das trevas Então Então antes Antes o próprio Paulo diz Que o pecado Nos dominava Porque Paulo Diz que o pecado É um senhor E é um senhor Que paga salário Em dia O salário do pecado É a O salário do pecado É a Morte Mas o dom Gratuito de Deus É a vida Eterna Então Paulo Está dizendo Sobre dois senhores E Paulo está dizendo Que o pecado É um senhor E que paga salário Em dia Ele paga O salário Do pecado É a Morte Então Paulo Está dizendo Que nós fomos Transportados Do império das trevas Para o reino Do filho Do seu amor E o próprio apóstolo Paulo Em outras epístolas Ele vai dizer O pecado Já não Vos dominará Mais E Paulo Também segue Dizendo Que se pelo espírito Mortificar as obras Da carne Certamente Viveréis Então Paulo Ele está dizendo Que ele está falando Sobre autoridades Então há autoridades No mundo espiritual E em Lucas Lucas está usando o termo De armadura De panóplia Dizendo que O valente Alusivo ao mal Ao qual está bem armado Pronto para guerrear Guarda a sua própria casa Mantendo suas posses Em segurança Mas Jesus segue dizendo Mas Surgiu então Um mais valente Do que ele O mal estava guardando a casa Pronto para guerrear No entanto Surgiu um mais valente Do que ele E quem é E quem é o mais valente Do que ele Quem é É o leão Da tribo De Judá É o todo poderoso É o rei dos reis É o senhor Dos senhores É o alfa O ômega O princípio E o fim E quando ele Chega naquela casa Que o mal Está guardando Pronto para guerrear Mas Lucas Diz que Veio mais valente Do que ele E ele luta Derrota o inimigo Ele tira A sua armadura Em que confiava E aqui que eu quero Que você preste Atenção Quando o mais valente Vem E retira A armadura Do valente A palavra É panóplia É a mesma palavra Que Paulo usa Em Efésios Revestivos Da armadura De Deus Só há dois lugares Do novo testamento Que essa palavra surge Uma em Lucas E outra em Efésios E está dizendo Que o mais valente Ele não apenas Na parede A gente usa um termo Que dá uma pisa Ele não apenas Dá uma pisa No valente Ele tira a sua armadura E ele tira Os seus despojos Ele expõe eles Publicamente Como Cristo fez Na cruz do calvário Ele tira toda A autoridade Essa é a ideia Que eu quero Que você guarde Nesta noite Jesus vai No valente E tira dele A autoridade Sobre aquela casa Tira a sua armadura Tira o seu panóplia Tira a sua autoridade E diz A partir de hoje Você não tem mais Autoridade Sobre esta casa Limpa a casa Expulsa Aquele valente Existe A sequência do texto Que vai dizer Que a casa fica limpa Organizada Porém fica vazia Já seria uma outra pregação Aqueles que Jesus Que limpa-se Deixa que o coração Seja limpo Mas ele não Não guarda uma vida De fé De santificação De dia De dia De dia após dia Negar-se a si mesmo Tomar a sua cruz E seguir A Jesus Então a casa Fica vazia E ele volta E o espírito Com mais sete E o último estado É pior do que o primeiro Seria uma outra pregação Mas eu quero que você me guarde Esta primeira ideia De que o mais valente Tira-lhe a armadura Tira-lhe a proteção Tira-lhe a autoridade A qual confiava Passando a dividir os seus despojos Agora nós temos uma segunda cena E eu quero que você entenda Comigo nesta noite Efésios capítulo 6 Versículo 12 e 13 Vai enfatizar E Paulo vai deixar muito claro Que a nossa luta Em acordo com o que Lucas Está dizendo No capítulo 11 A nossa luta Não é contra a carne Não é contra a sangue A nossa luta Não são como Contra pessoas físicas A minha luta Não é contra o irmão A minha luta Não é contra o meu vizinho Que está me aperreando juízo A minha luta Não é contra o meu companheiro De trabalho Que está me perturbando Não Há uma força No mundo espiritual E eu não estou espiritualizando O que é natural Mas o mundo que nós vivemos Aqui e agora Ele é um resultado De coisas Que no mundo espiritual Estão se movendo E nós não sabemos Você não sabe Quantos livramentos Você teve ao vir para a igreja Você não sabe Quantos livramentos Aconteceram hoje Você não sabe Quantos livramentos Aconteceram sobre a sua casa Você acha que aquele Foi um atraso Não foi um atraso Foi Deus Que te livrou De um mal Amanhã Você às vezes Se aborrece por alguém Que foi embora Mas a sua vida Não é Nós não viemos Este mundo A passeio Nós não viemos Neste mundo Para ficarmos aqui Passeando E depois Irmos embora Não Há um mundo espiritual Que está se movendo E ele está se movendo Ele está se movendo Mas mais do que isso Deus está se movendo Em favor Da sua igreja Nós servimos a um Deus Vivo Todo poderoso E quando eu estou falando Aqui Você pode estar pensando Na sua mente O pastor está pregando Sobre batalha espiritual Mas eu não estou falando Sobre batalha espiritual Num conceito Neopentecostal Que eles acham Que Deus O diabo Está em um ringue Está em um octógono Lutando De uma luta De peso pesado Para ver quem vence Não é isso Que eu estou dizendo O diabo Não é inimigo de Deus A história Já está contada O final do livro Já está escrito E o final do livro Me diz que A sentença do diabo Já está dada E ele será lançado No lago de fogo Juntamente com os seus anjos E todo aquele Que faz a vontade Do diabo Então eu não estou falando De uma luta Em pé de igualdade Não Deus já venceu A sentença está dada E a cabeça da serpente Foi esmagada Na cruz do Calvário Quantos que creem nisso Dêam glória a Jesus Mas o diabo Ele é inimigo Da igreja Da minha vida Da sua vida E luta Incansavelmente Paulo diz a Timóteo Que nós somos entregues A morte Todo dia Por amor do seu nome Mas ali Uma tradução possível Não é nem todo dia Nós somos entregues A morte O dia todo Não é só uma vez Por dia É o dia inteiro É o dia inteiro O mal maquinando Para destruir Como eu vou destruir A sua casa Seu casamento Sua filha Seu filho Seu emprego Como eu vou desestabilizá-lo Como eu vou desestabilizá-lo A administração da igreja Como eu vou desestabilizar O líder da congregação Da maior Ou da menor Ou do presidente Como eu vou desestabilizar O coral O conjunto As senhoras Os senhores Eu não sei se aqui Betim tem Mas as vezes a gente briga Por coisas tão Fúteis Nos departamentos As vezes a gente é chamado Para resolver Qual é o problema E o problema é apenas A cor da camisa A cor da farda Estão brigando Porque um que é rosa Outro que é azul Outro que é cor de abóbora Outro que é branco Outro que é isso Meus irmãos E nós não percebemos Que nessas Que essas Picoinhas Que essas coisas Tão pequenas Fazem parte De uma artimanha Muito maior Para que em vez De você sair Celebrando a Deus Você saia Resmungando Reclamando E murmurando Eu também não vou Não cantou o hino Que eu quis Eu também não vou Eu não estou solando o hino Eu também não vou Nem me botou Na primeira fileira Do púlpito pastor Eu também não vou O pastor me viu E nem falou comigo E a gente acha E a gente acaba Se perdendo por Besteiras Por bobeiras Mas tudo isso É planejado Em um mundo espiritual Das hostes Da maldade Para que a nossa vida Se embarasse Aqui E a questão é que Os anos vão passando E parece que a gente Vai perdendo Essa compreensão Do mundo espiritual A gente vai perdendo A compreensão Que o mundo espiritual Existe E a gente vive A semana inteira Trabalha a semana inteira Corre a semana inteira E muitos crentes Leem a Bíblia Na leitura oficial Do culto Mas não conseguem mais Tirar tempo de jejum De oração De consagração De ver o mundo espiritual De fazer com que Deus revele Senhor Revela-nos Aquilo que está escondido Revela-nos Senhor Nos dê a autoridade Do teu Espírito Para que possamos Seguir adiante E a gente começa A ver uma vida comum Uma vida ordinária Uma vida normal E nos esquecemos Do sobrenatural Da ação Do sobrenatural Do Todo Poderoso Que está sobre nós Bendito seja o nome Do Senhor Nessa segunda cena Efésios enfatiza Que a nossa luta Não é contra Carne e sangue Ou seja Não é contra O conjunto Das tendências humanas Mas sim Contra Toda uma Nefasta Manifestação Espiritual Do mal Tais como Principados Não sou eu Que estou dizendo É Paulo Que está dizendo Nossa luta Contra Principados Que significam Tiranos Que se auto Nomeiam Príncipes Nossa luta Contra Potestades Exocias Forças De combate Olha Essa é a Bíblia Eu acredito fielmente Que a Bíblia É inspirada Palavra de Deus E cada palavra Está aqui Porque o Espírito Santo Quis que estivesse E qualquer outra palavra Poderia ser usada Mas Paulo usa Coitadosamente A diferença Das palavras Ele fala Daqueles que se Autonomeiam Príncipes Principados Ele fala Sobre Potestades Força Força De combate E Paulo Está escrevendo Para uma Para uma cidade De Éfeso Onde era uma colônia Militar Romana E Paulo Utiliza-se De termos Do exército Romano Paulo está falando Sobre forças De combates E dominadores Deste mundo Tenebroso E que a palavra No original É Cosmocrátoras Dominadores Deste mundo Tenebroso Estrategistas Do mal E logo após Exorta-nos A tomar Toda a armadura De Deus A proteção Para termos vitória Até o dia difícil Agora segura um pouco E entenda comigo Nesta noite Paulo utiliza um termo Chamado Cosmocrátoras Eu não sei se você já ouviu Falar deste termo Mas ele é um termo grego Utilizado Pelo exército Helênico Que se refere a um grupo De estrategistas Que reuniam-se em épocas De guerra Sentado em uma mesa redonda Com o objetivo De estudar As informações E traçar planos De sabotagem Contra o inimigo Hoje Você tem Satélites Que tiram foto De uma placa De um carro Estados Unidos Rússia Inglaterra França Israel Eles tem Satélite Rodando o globo Que tira uma foto Da porta Da sua casa Eles tem Drones Que voam E que você não vê Mas eles estão Investigando Movimentações De exércitos Inimigos Aonde estão se movimentando O que estão fazendo Na antiguidade Obviamente Você não tinha isso Mas você tinha Os batedores Que eram aqueles Que iam Espiar o acampamento Do inimigo Voltavam Com as informações Quanto são Onde estão Quanto tempo Demoram para chegar Se tem refeição Se tem água Se não tem Se vão passar Por um deserto Por onde eles passariam E aí eles Trazem essas informações E apresentam Para os Estrategistas De guerra Apresentam-os Aos cosmocrátoras E o que Que eles fazem Eles pegam Essas informações E traçam Estratégias Para que o Exército Oponente Seja Destruído E o Espírito Santo Decidiu Usar Essa mesma Palavra Para seres Espirituais Que traduzida De uma forma Pomposa Como dominadores Deste mundo Tenebroso Que aponta Para um grupo De seres Malignos Os quais Cientes Da situação Do inimigo Deles No caso Do reino De Deus De Deus Tratam De planos E estratégias Contra A igreja Que avança Irmão Em nome de Jesus Entenda isso Nós estamos Em guerra Nós estamos Em guerra Existem reuniões Sendo feitas No mundo espiritual E transportada Para o reino físico De pessoas Que não querem Que a gente Esteja aqui Nessa noite Pastor Pastor Mas sempre Teve isso Escute Cada geração Responde Ao desafio Da sua geração Existem Existem No mundo espiritual Tramas Organização Nós não lutamos Contra espíritos Desencarnados Nós não lutamos Contra espíritos Voando por aí Não somos caça-fantasmas Não é isso Mas nós lutamos Contra um mundo espiritual Organizado Organizado E com autoridade E que tramam Dioturnamente Como parar A sua marcha pessoal Que tramam Diariamente Como parar A sua vida A sua casa A sua igreja A sua empresa Que investe No campo missionário Que sustenta missionário Que ajuda crianças Que trabalha No projeto social Que mantém a igreja Fazendo para que você fique Desempregado Fazendo para que a empresa Venha a falir Fazendo para que haja confusão Fazendo para que haja problema Fazendo para que haja luta Perturbando A liderança da igreja Para que a liderança da igreja Fique presa Em um círculo Vicioso De resolver problemas internos Internos E ficar resolvendo Resolvendo Festa de conjunto Departamento Camisa E o vice Que não quer ser o vice Que quer ser o primeiro E o primeiro Que quer entregar Porque está cansado E passa a vida inteira Resolvendo isso E ali e lá fora E a marcha da igreja E o mundo E as missões E as pregações E a evangelização E a visita Dos enfermos E o trabalho Para trazer Para dentro da igreja Aqueles que estão fora Onde ficam Nós lutamos Contra o mal Diabo Diabo O problema É que a gente Brinca De ser crente A gente Brinca De ser fiel A gente Não leva a sério A oração Marca Uma consagração Quantos Vêm? Marca Uma escola Dominical Quantos Vêm? Marca um círculo De oração Convoca-se Para um jejum Está todo mundo Muito ocupado Está todo mundo Muito ocupado Está todo mundo Muito atarefado E os Cosmos Crátoras Do mundo espiritual Já traçaram Toda a Estratégia Para que você Não venha Para que você Não chegue Para que você Não faça Para que você Não participe Para que você Se entristeça E para que o mal Vá tomando conta De rádio Televisão Internet Assentos no poder Que Decide sobre nós E as vezes E as vezes Eu fico pensando E eu falo muito Para jovens E eu falo E as vezes Eu fico dizendo Assim Existem muitas Pessoas que dizem Não mande seu filho Para a universidade Só tem ateu Só tem isso Não Eu sou contra Mande para a universidade Ensine seu filho Em casa Ser crente Amar a Deus Ser fiel A Deus E mande para a universidade Para ser luz Lá dentro Não Mas lá dentro É um bando de desviados Não tem nada não Se Jesus não voltar Até o tempo Da aposentadoria deles Eles se aposentam Então a gente se forma E bota os nossos filhos Para ser Professor de universidade Médicos Juízes Deputados Senadores Altos cargos da república E você Mas pastor Por quê? Porque nós estamos Estamos em guerra Meu querido E nós precisamos Ocupar os espaços Que nos é dado Nós precisamos Ocupar Escute isso Que eu estou lhe dizendo Nesta noite O diabo Não está Brincando Mas muitos Crentes Estão Brincando Eu pastoreio Uma igreja Na Paraíba Na cidade De Rio Tinto É uma É uma longa história A história Dessa igreja Uma igreja Antiga Com 76 anos Mas a história De fundação Dessa igreja É muito interessante Porque É a cidade Onde os Lundringen Fundaram as casas Pernambucanas Então a cidade Era uma fábrica Companhia de tecido Rio Tinto E lá eles tinham Trem Tinham 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 tudo Está lá Até hoje A estrutura da fábrica Na primeira metade Do século XX Eles tinham Doze mil funcionários Em uma cidade Que hoje Tem vinte e cinco mil Habitantes Então Eles construíram As casas Dos funcionários E eu cheguei Na cidade Há pouco tempo Dois anos e pouco Mas um peso espiritual Tão grande Na cidade Tão grande E quando o pastor Me chamou Edu meu filho Eu queria saber Se você assume Se você e irmã Ângela Podem ir a cidade Rio Tinto Assumir o pastorado Da igreja E nós já tínhamos Sentido no coração Deus já tinha falado Conosco Que o nosso tempo Com ele na capital Estava se encerrando E Deus falou No meu coração E eu falei Claro pastor Isso era terça-feira Onze e meia da manhã Falei Eu estou Suas ordens pastor Ele disse Pronto Sexta-feira É seu culto de posse Arrume tudo O caminhão vai passar Vai pegar as coisas Sexta-feira É seu culto de posse Em Rio Tinto Bem Escola de filho Você tem casa Você não tem Resolve depois Fomos embora Sexta-feira Tomamos posse Mas um peso espiritual Na cidade Peso Mas Não vou contar E nós começamos A orar Começamos a orar Campanha de oração Jejum Semana inteira De mini vigílias Senhor Mostre Esse lugar Para nós Destrave Esse lugar Senhor E aí eu estava Em uma congregação E eu preguei E o irmão Chegou para mim E disse assim No final do culto Um culto muito abençoado O irmão disse para mim assim O senhor viu ele Falei Vi quem é? O senhor viu Aí ele fez assim Eu não tinha visto nada Falei Não, não vi O senhor não viu Mas Deus mostrou para o senhor Onde ele está E pela primeira vez Depois de muitas décadas Ele se moveu E ele se moveu Porque encontraram ele Fábrica foi fechada Muitos prédios abandonados E se eu passar aqui Eu vou falar muito tempo E começamos A orar E Deus começou A mover as peças Tem uma praça No centro da cidade Que é a maior praça Da cidade Onde são feitos os carnavais São João Final de ano E eu perguntei para os irmãos Quantas vezes a igreja Fez algum culto ali? E aí disseram Nunca Eu falei Mas como assim? Em 76 anos Nunca fez? Nunca Por quê? Porque nunca autorizaram O padre não deixa A política da cidade Não deixa Porque os fundadores Da cidade Não permitiram Que a igreja Isso em 1948 Fosse fundada Na cidade Mas a igreja Vizia de Mamanguap Ia evangelizar Rio Tinto E os irmãos Saíam a pé Pelo meio Dos canaviais Para cultuar Em Mamanguap E começaram A fazer um culto Dentro de uma casa De Rio Tinto Que era uma casa Da indústria E tinha os alemãos Que moravam lá Os lundrigen Suecos E alemães E foram avisar Ao chefe deles Ao dono da indústria Que os crentes Estavam fazendo culto Na cidade E eles eram católicos E não permitiam Construir a igreja católica Muito bonita De tijolinhos Na cidade E aí levaram E aí Conta-se O neto Do que era Segurança Do velho Lundrigen Diz que o velho Montou no cavalo Chamou os seus Seguranças E foram Para onde Estava tendo O culto dos crentes Isso em 1947 Mais ou menos Final de 1947 Foram onde Estava tendo O culto Na casa dos crentes Lá em Rio Tinto Quando ele chegou Na porta Estava uma oração Um culto de oração Bem assembleia No pentecostal E orando E falando Línguas estranhas E cantando E aí o velho parou E fez assim Para o pessoal E disse Ninguém entre E o velho Ficou ouvindo o culto Ele ficou ouvindo E aí ele falou Em alemão Com outros alemães E disse Eu quero saber Quem é o alemão Que está aí dentro Eu quero saber Quem dos nossos Que está aí dentro Olha isso É a história de crente Pentecostal Da Assembleia de Deus Se você não crê Eu creio por você Estude E aí quando o velho Desceu do cavalo E bateu na porta E aquela casa pequena E quando abriram a porta E viram aquele Homem grande Branco na frente Eles tremeram Com os capangas Tudo em volta E aí o velho Entrou dentro da casa E disse Cadê o alemão Que está aqui dentro Não tem nenhum alemão Não tem nenhum alemão Que tem sim Tem Porque eu ouvi Ele dizendo em alemão Que estava muito bom Que isso aqui era bom E que tinha que continuar Eu quero saber quem é Até hoje Ele não descobriu Esse alemão Mas nós sabemos Era a língua Estranha Dos crentes Salvos Batizados No Espírito Santo E aquele homem Não achou ninguém E aí ele Foi embora Aborrecido Mas aí disseram assim Quer que a gente Acabe com tudo aqui Aí ele disse Não Hoje não Esse povo é meio esquisito Vamos Voltar Aí no outro dia O padre foi falar com ele Eu soube Que o senhor deixou os crentes Ficarem fazendo culto Aí ele Já aborrecido Passou a noite toda pensando Naquela palavra Em alemão Que ele ouviu É bom É importante Que eles estejam aqui Deixe eles aqui E aí Ele disse pro padre Olha A minha indústria Precisa de braços Não importa se é branco Se é preto Se é católico Se é protestante Não interessa E se o senhor Não sair da minha sala Eu mando o senhor Embora da cidade O padre saiu Aí o segurança dele Avô desse irmão Que é presbítero Da igreja hoje Disse assim Doutor Olha Em vez dele ficar Fazendo culto De casa em casa Por que o senhor Não dá um lugar Para eles Dá um lugar Para eles Pelo menos o senhor Sabe que eles estão lá E aí o senhor Fica de olho Nesse povo Que esse povo É muito estranho Aí ele falou assim É uma boa ideia Manda eles escolherem Um terreno Fora da cidade E lá eles podem Construir essa casa deles E assim Quando você chega Em Rio Tinto Hoje o templo antigo Está na entrada Da cidade Só tinha ele lá Hoje tem outras coisas Mas Deus Que governa o templo E as estações A fábrica fechou E aí o administrador Da fábrica Vendeu para a igreja Um outro terreno Que ninguém queria Bem grande Ninho Alagado Próximo ao centro Da cidade Isso há 25 anos atrás Vendeu para a igreja A igreja comprou Com muita dificuldade Construiu Nós chegamos lá Estamos lá agora E aí a prefeita Mandou me chamar Aí eu fui lá E ela falou assim Pastor o seguinte Está vindo Foi assinada Uma lei do estado Que está sendo feita Uma rodovia estadual Que vai ser A rodovia principal Que vai ligar O litoral norte Aqui De Rio Tinto A BR-101 E essa rodovia Está sendo assinada E sabe onde Ela vai passar Sabe onde vai ser O ponto principal dela Na frente Da sua igreja Irmão É para você dar glória A fábrica Fechou Que eu não queria Que tivesse fechado Os Lundrig Morreram Porque os anos Se passaram Mas a igreja Continua De pé E aí vai acontecer agora Dia 21 Desse mês de setembro E eu fui lá E a prefeita Falou assim O senhor quer o que? Eu falei Eu não quero nada Não, mas o senhor O que a igreja precisa? Eu falei Eu quero um documento De liberação Da praça João Pessoa Para o dia 21 de setembro Que nós vamos fazer Uma mega cruzada evangelística E um evento Do dia inteiro Evangelizando Casa por casa Rua por rua Dessa cidade A prefeita olhou para mim Mas não pode Nunca foi feito Nenhum trabalho de crente lá Eu falei Mas por que? Qual é a lei que proíbe? Ela Nenhuma Mas Não sei por que Nunca foi feito Eu falei Pô me dê um documento Não pastor Está liberado Está liberado não Eu quero documento Assinado Autorização de uso De uso do solo Das secretarias responsáveis E aí eu fui lá Pegamos documento Pegamos tudo Avisei a igreja Avisei os irmãos A estrutura está pronta Os irmãos estão em oração Os irmãos estão jejuando Os irmãos estão buscando A face do senhor A igreja está movimentada A igreja está Como diz o outro Na ponta dos cascos Está se lambendo Se esperando O dia 21 No lugar que eles usam Para o forró Para o carnaval Para o São João Mas dia 21 Nós estamos lá Pulando E dizendo Jesus Cristo Ele reina Sobre este lugar E aí eu venho Para a parte final Da mensagem Conta esta história Para vir para a parte final O que Paulo está falando E o que Lucas narrou No evangelho Que leva o seu nome Ele está falando Sobre autoridade E que não é possível Viver nesse mundo Ser crente Não é possível Não é possível Se você não se revestir Da armadura De Deus E a armadura De Deus Aqui Ela fala sobre Autoridade No contexto Dos soldados romanos Comum Eles usavam Armadura Elecoi Que eram armaduras Forjadas Para proteção De metal Que cobriam Parte do corpo Do guerreiro Mas a panoplia Era diferente A panoplia Não era uma armadura Comum A panoplia Ela era uma armadura Com uma pompa Ela era pomposa Ela era bonita E no meio Da multidão Do exército De um exército Inimigo de longe Ele identificava Tem um representante Do império No meio deles Tem alguém Com autoridade No meio deles Sabe o que isso significa? É que no meio Do afão Da batalha O brasão Do império O lembrava Por que eles Estavam ali E isso os inspirava Indicava o caminho Concedia o motivo Para o qual Lutar e morrer Mas acima de tudo Trazia sobre si O peso Da própria pessoa Do imperador E a letalidade Do império romano Ou seja Levantar Uma espada Para quem Possui a panoplia De César Era levantar A espada Para o próprio Imperador E aquele E aquele Que ousasse A fazer isso O poder Do império Viria sobre eles E os esmagavam Sabe o que Deus Sabe o que Deus Está dizendo Para nós Nesta noite Que se você Se revestir Da armadura E da autoridade De Deus A autoridade dele Virá sobre ti E levantar A espada Para você É acusar É atentar Contra o próprio Deus E as forças E as forças Do sal Se moverão Em favor Da sua Igreja Quantos creem assim? Levanta a sua mão E adora Jesus Nesta noite Não A igreja do século XXI Ela está se esquecendo Jesus disse Eu vos dou poder Eu vos dou autoridade Para pesar cobras Escorpiões Para impor a mão Sobre os enfermos E o curarem Para falarem Outras línguas Para se beber Alguma coisa mortífera Não lhe fazer dano algum Eu vos dou poder Meus irmãos Nós estamos abrindo a mão Dessa autoridade Meus irmãos Não há poder No mundo maior Do que esse Meus irmãos O mundo espiritual É um mundo organizado E hierárquico E está trabalhando Mas Isaías O profeta Isaías No capítulo 61 Ele diz Ah Uma oração apaixonada Ah Senhor Ah se tu Ofendesse os céus E descesses Seus montes Tremessem Diante da tua face Quando o fogo Inflama os gravetos E faz perder a água Desce novamente Senhor Desce novamente Senhor Para fazer notório Seu nome Aos teus adversários Isaías 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 continua dizendo Porque desde a antiguidade Não se viu Nem se ouviu E nem se percebeu Um Deus Além de ti Que trabalha Para aquele Que nele Espera Deus Trabalha Pela sua igreja Deus Deus é quem Nos defende A gente fala Da queda Da muralha De Jericó Mas a queda Da muralha De Jericó Começou Em uma caminhada Solitária De Josué Na noite anterior Depois você Leia o texto Josué Minha leitura Minha opinião Josué Deve ter saído Chutando pedra A noite Pensando Eu acho que eu estou Meio doido Andando sozinho Chutando pedra Olhando as muralhas De Jericó E talvez pensando Com ele Vai cair nunca Como é que a gente Vai conseguir entrar Naquele lugar Não é possível Ele está andando E aí ele para E vê um homem Fardado Com a espada Na mão Desembanhada Josué para E diz Espera aí Não é a farda Do nosso exército Também não parece Com os do Jericó Josué vai até perto E diz Você é dos nossos Ou é do Ou é do deles Aí ele ouve Uma voz Que diz assim Eu sou O príncipe Dos exércitos Do Senhor Aramai Eu chorogobianda Foi ali Sozinho Na noite Que as muralhas Começaram a cair Sem plateia Sem holofote Sem transmissão online Sozinho Sozinho Ali Josué se prostra Por isso que eu acredito Que não é um anjo Porque o anjo Não recebe adoração Era a divindade Que estava ali E Josué se prostra Se prostra Diante dele E é ali Que a vitória Começa a acontecer Quando você se prostra Diante da autoridade Quando você reconhece Quem tem autoridade Quando você reconhece Quem tem todo o poder Quando você reconhece Que você não pode nada Que você não consegue Que você não tem Que você não é nada Que você é pó Que você é cinza Mas você reconhece A autoridade Do todo poderoso E você se prostra Diante dele Aramaiô adoração Andem Aramaiô Qual vida que você quer viver? Uma vida espiritual, ministerial, medíocre Ou você quer viver uma vida cheia de autoridade? Mas não é a autoridade que o homem te dá Porque o homem te dá e pode tirar É uma autoridade daquele que é o princípio Que é o fim Que é o rei dos reis, o senhor dos senhores Que é a brilhante estrela da manhã Mais formoso entre os milhares Criou os céus e a terra O verbo que estava com Deus e que era Deus Ele, a pedra de esquina A pedra angular A pedra cortada sem mão Que destruiu os impérios da humanidade É Ele, é Jesus Que esta igreja adora nesta noite Quer poder para vencer o mal? Não é andar em cima de sal grosso Quer poder para vencer o mal? Não é ficar cheirando rosa ungida Quer poder para vencer o mal? Não é o corredor de fogo Nem tapete de fogo Nem canela de fogo Nem sapato de fogo Quer poder para vencer o mal? Submeta-se a autoridade do Todo-Poderoso Quer poder para vencer o mal? Revista-se da autoridade de Deus Conheci o homem Conheci o homem E não estou defendendo O que acontecia Estou apenas narrando o fato Eu conheci Na época que o Carandiru Em São Paulo Existia Um presídio E famoso pelo massacre que aconteceu lá dentro Mas o Carandiru Que abrigou milhares de presos Havia uma família Uma senhora Ela tinha 16 filhos 15 bandidos 16 filhos 15 bandidos Assaltantes de banco Sequestradores Só gente boa Todos estavam presos No Carandiru Menos um Que tinha 16 anos E essa mulher Converteu-se Aceitou Jesus na Assembleia de Deus Ela era casada Com um baiano Negro, alto Pai de santo Fazia trabalhos Pesados E a senhora De 1 metro e 60 de altura Marido quase 2 metros E essa mulher Aceitou Jesus Em uma Assembleia de Deus E ela começou a ir para a igreja Mas ela só conseguia ir Por círculo de oração Porque era de dia E o marido ia trabalhar E ela saia Escondida Ia para o círculo de oração O marido Trabalhava em obra Como pedreiro E quando o marido Sabia que ela tinha ido para a igreja Ele tomava umas canas Ia para casa Esperava ela chegar Do culto E dava uma surra nela E eu não estou defendendo Isso é crime E é pecado Não estou defendendo isso Estou narrando a história E ele dava uma surra nela E dizia Larga esse negócio de crente Toda vez Que você for para a igreja Quando você voltar Eu te dou uma pisa Tu vai apanhar E esse filho mais novo Que já não era boa coisa Vendo a mãe apanhando Acordou de manhã E viu que a mãe tinha ido Para a consagração Na igreja E o pai chegou em casa Bêbado Procurou ela Não achou E disse Hoje eu mato ela E o filho ouviu Pegou uma faca Foi para trás Da cortina da sala E disse Eu mato ele hoje Se ele encostar Se ele encostar a mão Em uma mãe Eu vou matar ele hoje E pegou a faca E ficou escondida Atrás Da cortina E a mulher Estava no círculo De oração Vai fazer alguns anos Que ela estava nessa lida Mas naquele dia Não me pergunte Por que irmãos Porque Atos dos Apóstolos Capítulo 2 Diz que De repente Veio um som Deus age no de repente Nos dias mais comuns Moisés pastoreando As ovelhas do sogro Deus se manifestou Em uma sarça No dia comum Hoje é uma segunda-feira O seu dia comum Pode ser hoje Pode ser agora O de repente Deu na sua vida Pode ser agora Deus não marca horário E ninguém manda Na agenda de Deus Ele faz quando ele quer Na hora que ele quer Do jeito que ele quer E quando ele vai entender E aquela mulher Estava no círculo de oração Já acabando o círculo de oração Quando ela foi sair Uma outra senhora Veio correndo até ela E disse assim Diz o Senhor Hoje Eu boto um ponto Um final No seu sofrimento Hoje A minha autoridade Desce sobre você E a irmã dizia pra ela Crente pentecostal É outro nível A irmã dizia pra ela Receba agora E a irmã pegava ela assim E passava a mão assim Botava assim Receba a minha armadura A minha autoridade Ela não sabia Que o mal Já havia Organizado Pra fazer uma destruição Dentro da casa dela Ela não sabia Mas o Todo Poderoso Sabia E quando aquela mulher Chegou em casa Revestida da autoridade De Deus Cantando Ela foi pra casa Cantando E foi cantando E quando ela chegou em casa Que ela abriu o portão Do lado de fora O homem escutou O homem se levantou Do sofá Meio bêbado Mas ele ouviu E disse é ela E o menino atrás Da cortina E ele arrancou a cinta dele E disse agora Ela vai tomar uma pizza Que ela nunca mais vai esquecer E ela veio andando E cantando E cantando Veio andando E cantando Quando ela abriu a porta Da sala E aquele homem Aquele homem Zarrão assim Pegou o cinto Levantou pra dar nela Quando levantou pra dar nela E o menino atrás Esperando ele bater Quando ele bater Ele ia pular Nas costas do pai Ia cravar a faca nele O diabo tava com o círculo Todo montado Mas quando aquela mulher Baixinha de um metro e sessenta Com aquele homem De mais de dois metros Quando ele cheio de demônio Pegou o cinto Pra bater nela Quando ela abriu a porta E ele veio e levantou Ela apontou pra ele E disse Hoje não Hoje não E aquele homem Parou Travou Tentando bater E ela disse Hoje não Sobre mim Está a autoridade Do todo poderoso Nunca mais Me encostar a mão E aquele homem Travado Travado Tentando bater nela Não conseguia Aí ela percebeu Que o homem tinha travado Que ela não tinha visto ainda Ela tava tão tomada Na presença de Deus Que ela não viu E ela viu aquele homem Travado Parado assim Ela olhou pra ele Ficou olhando Olhando E ele Cara feio Não conseguia se mexer Aí ela disse É a autoridade É a autoridade do céu Aí ela começou a correr Em volta dele E dizer Glória a Deus 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 Pregou pra aquele homem Pregou 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 As lágrimas começaram a correr Dos olhos dele O menino assistindo tudo Atrás da cortina As lágrimas correndo Do olho dele E ela disse pra ele Sim Você quer ser crente também? Jesus quer te levar pro céu Quer mudar a história Da nossa família E aí ele só mexia a cabeça assim E ela disse Então na autoridade No nome de Jesus Proste-se de joelhos E aquele homem Caiu de joelho E ela impôs a mão Sobre a cabeça dele Ele foi liberto Dos demônios Batizados no Espírito Santo O filho dela Saiu de trás da cortina Com a faca na mão E disse Se esse Deus é poderoso De fazer isso com meu pai Eu também quero ser crente Dobrou o joelho E aceitou Jesus Todos os filhos Que estavam no Carandiru Aceitaram a Jesus E tornaram-se pastores Dentro do presídio Porque a autoridade Revestidos de toda a armadura de Deus O pentencorte que nós pregamos Não é místico Não é misticismo Não tem a ver com galho de arruda Não tem a ver com pulseira Não tem a ver com o senhor do bom fim Não tem a ver com caminho de sal Não tem a ver com despacho Não, não tem nada disso Mas nós pregamos a Cristo Poder e sabedoria de Deus E este é o crucificado E é ele que nós pregamos nesta noite A autoridade de Deus Para a sua vida Oh, eu sinto uma graça de Deus Dentro desta casa Oh, aleluia Eu sinto uma graça de Deus Dentro deste ambiente A autoridade de Deus Está entre nós nesta noite Eu não sei qual é o seu problema Eu não sei o que está lhe afligindo Eu não sei o que está lhe colocando medo Eu não sei o que o mal tramou E que tem lhe colocado medo Temor Medo do escuro Medo da noite Depressão Angústia Síndrome do pânico Nunca tivemos uma geração tão doente Quanto essa que nós estamos vivendo E eu não estou negando eficácia de remédios De tratamento De acompanhamento Eu não sou doido Eu acredito nisso Deus dá sabedoria a médicos em qualquer área Para nos tratar Mas há um quê espiritual Nessa pandemia que há no mundo De suicídios De falta de ânimo De desilusão De filhos trancados dentro de casa De mulheres e homens em profundas depressões Que não conseguem confiar em ninguém Tantos lares desfeitos Tanta prostituição Tanta mentira Tanto engano Porque o mundo jaz no maligno Mas se o mundo jaz no maligno Deus Vive na igreja Em nossos corações E por meio de nós O poder de Deus caminha neste mundo Eu quero com a autoridade do pastor Eu não vim aqui para lhe falar dos cosmos Crátoras Dos dominadores desse mundo tenebroso Eu não vim lhe falar deles Eu vim lhe falar daquele que tem autoridade Eu vim lhe falar da panóplia de Deus Revestidos de toda a autoridade de Deus Eu vim aqui lhe falar de autoridade Dentro da sua casa Dentro do seu trabalho Dentro da sua empresa Autoridade espiritual Aquele quarto daquele seu filho Que é opressor Que é opressivo Deus está lhe dando autoridade Nesta noite Para entrar dentro daquele quarto É estender a mão Sobre os seus filhos Estender a mão Sobre a sua casa E dizer Nunca mais Essa casa tem um dono E aquele que tem toda a autoridade Habita dentro desta casa Eu estou aqui nesta noite Ele pregando sobre a autoridade Que Jesus compartilhou com a sua igreja Eu estou aqui nesta noite Ele falando do evangelho de poder Do evangelho que cura Que transforma Estava domingo Não ontem Domingo antepassado na igreja E chegou um jovem E disse Eu preciso falar com o senhor Estava tendo um evento no domingo E ele veio na segunda Posso vir amanhã? Eu falei Venha Quero conversar com o senhor Pode vir E é uma história de vida Muito complexa Muito complicada Como eu disse A igreja está em oração Pedindo que Deus faça milagres Destrave o mundo espiritual E aquele jovem Chegou na segunda E falou comigo Uma série de coisas De história de vida Olha Que luta Era aquele jovem De família Do pai Viu o pai morrer Endemoniado Não eram crentes Óbvio E eu falei Mas por que que você chegou hoje aqui? Por que que você veio hoje aqui Falar comigo? E ele falou assim Olha Eu fui No catiboseiro Não sei se aqui se chama isso É um lugar que eles vendem Os feitiços lá Feitiçaria lá Foi no feitiço Real Até lá Tem o nome do cara lá Na entrada da cidade Ele disse Eu fui lá Conversei com ele Contei a minha história Da vida Como eu estou contando Para o senhor Falei Por que que você foi lá? Se eu fui lá Porque eu vi com meu pai Meu pai mexia com essas coisas Eu queria saber Se eu tinha alguma coisa Que nada dá certo Na minha vida E aí eu falei E aí eu falei assim Ele lhe disse o que? Ele disse para mim que O feiticeiro O feiticeiro Ele disse para mim que Eu precisava procurar A igreja dos crentes É, meu irmão É para você dar glória Você usou a mula Para falar com É, balão Se você precisa procurar Aquela igreja lá na ponta Aquela igreja azul Porque para a sua vida Se resolver Você tem que ser crente Porque somente A autoridade que tem lá É que pode resolver A sua situação Pois é debaixo Dessa autoridade de Deus Do Todo Poderoso Do Cristo Jesus Que morreu na cruz do Calvário E ao terceiro dia Ressuscitou Para nos dar direito Dizemos chamado Filho de Deus É debaixo Desta autoridade Que eu venho aqui Nesta noite Lhe dizer Que a autoridade de Deus Está sobre a sua casa Está sobre a sua vida Está sobre a sua família Não aceite Não aceite Não aceite o mal Deus não lhe deu filhos Para povoar o inferno Deus lhe deu filhos Para povoar o céu Receba a autoridade do céu Nesta noite Jesus 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 quer lhe dar autoridade Nesta noite Jesus quer lhe dar poder Nesta noite Jesus quer que você chegue Na sua casa Com autoridade Jesus quer que você chegue No seu trabalho amanhã Com autoridade Mas não é autoridade humana É autoridade espiritual Que pôr demônios Para correr Que mudará histórias de vida Porque Porque esta é A presença de Deus Glória 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 Eu quero fazer uma oração Por você Aí mesmo onde você está Por você Pela sua casa Poder para vencer o mal E fazer o bem É autoridade Que só Jesus dá É isso sim É A noite escura Os dias são maus Mas a luz de Jesus Não há escuridão Que possa Abafar Ou esconder a luz de Jesus E que esta luz Ilumine os seus caminhos E sua vida Que a luz de Jesus Resplandeça Nas mais densas Trevas espirituais Que a luz de Jesus Resplandeça Sobre o seu lar Sobre o seu trabalho Sobre a sua casa Sobre o seu filho Sobre o seu marido Sobre os teus pais Sobre os teus netos Sobre os teus vizinhos Vizinho da direita Vizinho da esquerda Sobre o seu lugar de trabalho Que a luz de Jesus Resplandeça E que o sol Da justiça Rasgue as escuridões Nesta noite Tem um hino Que diz Eu não sei cantar Mas a letra dele Diz mais ou menos assim Que o homem Ele prometeu Mas depois se arrependeu Mas fiel É Deus Mas fiel É Deus Talvez eu esteja falando Para pessoas nesta noite Que estão desiludidas Por promessas Que não foram cumpridas Mas Jesus mandou Ele dizer nesta noite Que ele é fiel E que as palavras dele Não caem por terra E por mais que o inimigo Tente enganar Ou lhe entristecer A fidelidade de Deus Permanece 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 Sob a autoridade de Deus Levante a sua mão Os céus comigo Oh Jesus Oh Jesus Podem Aleluia 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Oh Espírito Santo de Deus Vento que sopra nos quatro cantos da terra Sopra aqui dentro nesta noite Sopra nos corações nesta noite A autoridade de Deus Venha sobre pai e mãe Venha sobre famílias nesta noite Jesus tire o mal Tu és o mais valente Tudo aquilo que oprime Tudo aquilo que escraviza Tudo aquilo que destrói Tudo aquilo que foi preparado Deus em nome de Jesus Tu vieste para desfazer as obras do diabo E nós oramos nesta noite Toda depressão Toda angústia Toda enfermidade Todo câncer Todo problema sanguíneo Todo problema dos órgãos vitais Nesta noite Na autoridade do nome de Jesus Nós expulsamos o mal Toda sorte de enfermidades Em nome de Jesus Receba da parte de Deus nesta noite A autoridade para viver uma vida triunfante A autoridade para testemunhar do amor de Deus A autoridade para ser pai, mãe, esposa, esposa A autoridade para ser crente A autoridade para tomar as rédeas da sua casa Nas suas mãos nesta noite Todo o mal Saia em nome de Jesus A autoridade para ser crente Que o homem tem poder Jesus Jesus Desfaça todos os poderes das trevas Jesus Jesus Desfaça todos os principados e potestades Dominadores deste mundo penebroso E que haja libertação Que haja vitória Que haja autoridade Que hoje seja o dia Do derrepente de Deus Que famílias Que vidas inteiras nesta noite Sejam transformadas Pelo poder que há Em Jesus Você quer divulgar o seu evento Sua igreja Com um vídeo como esse? Vem aí, vem aí Pentecostes 2023 No Ministério A Colheita Internacional Com o tema Não deixe a chama se apagar Levante-se e prepare-se O Noivo Vem Prenetores Pastor Diego de Oliveira Então acesse agora Aguiaproduções.com E vem ser águia 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 Obrigado.